Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tradução e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição og capable uma ONG, Ingenieria Sin Fronteras Argentina, e precisavam melhorar sua comunicação visual. Terminou a reunião e, como ao passar, me contaram de uma engenheira que forma parte do equipe, Estelita, que dá clases na cárcel de Devoto há mais de 20 anos. Quando eu escutei que se podia dar clases na cárcel, me tornou louco. Então, eu pedi que, por favor, me comuniquem com ela, me contactem com ela. E ficamos em fazer uma visita na cárcel. Passaram os dias e me comecei a preocupar, comecei a pensar, paré a pelota, e agora que vou fazer, um desenhador gráfico na cárcel. E a chamé, a chamé Estelita. E ela me disse umas palavras que já não poderia esquecer, que foram, Coco, vos não te preocupes, na cárcel já sabem de vos, os mochachos te vão estar esperando. Mamita querida, pensei. E nos poucos dias, sem saber para que, eu estava entrando por primeira vez a uma cárcel. O CUD é o Centro Universitario de Devoto. É uma universidade dentro da cárcel. Aí, os detenidos podem fazer talleres e também carreiras universitárias. Derecho, administração, filosofia e letras, e demais. Para ingresar ao pabellão universitário, é necessário atravesar nove portas de hierro. Cada uma dessas portas tem candados enormes, que parecem medievales. Hacem ruido essas portas e eco quando um passa e se cierra detrás de um e o trayecto é de meia quadra, mais ou menos. Cada uma dessas portas tem, ao menos, dois guardias de segurança. Mas quando um chega à 9ª porta, já não há mais policiais. Te encontras em um pabellão, com 200 detenidos, estudantes e já não há mais policiais. É uma universidade. Esse primeiro dia que fomos, tivemos uma reunião com uns 10 detenidos que tinham um plan entre mãos. Um grave problema que têm é a reinserção laboral. Algunos saem com um título na mão, ou com um ofício aprendido, mas ninguém lhes dá laburo. Ou porque têm antecedentes penais, ou simplesmente porque vivem em um barrio marginado. Então, a esses meninos se lhes ocorreu autogestionar-se e armar uma cooperativa, uma cooperativa de trabalho. E essa cooperativa seria uma imprenta. Então, eu perguntei, bom, meninos, e que sabem do ofício gráfico? E a resposta foi, nada. E aí, compreendi para que estava sentado. E lhes ofrecí, se estavam de acordo, começar a ir todas as semanas a ensinarles e compartilhar o que sei com eles sobre o ofício. Usar o Photoshop, usar o Illustrator, as ferramentas de desenho. Teoria do desenho, questões que nos ajudaram para poder emprender este projeto. Isso foi há dois anos. Dois anos e um mês. E quatro dias. Hoje, os meninos já estão diseinando, fazem encuadernações, imprimem. Desde Ingenierias Sin Fronteras pudimos gestionar a compra de maquinarias, que são algumas caras e imprescindíveis para que possam fazer o trabalho. Falta um monte para aprender e para que o projeto seja sólido. Mas deixou de ser uma ideia plasmada em uma mesa para fazer um fato concreto. E esse fato concreto se chama a cooperativa Esquina Libertad. Ao pouco tempo de estar yendo, me dei conta que estava dedicando muito tempo e energia para um projeto importante, mas com uma incidência para muito poucas pessoas. Então, falhei de novo com Estelita, esta ingeniera, pedi consejo, como sempre, e decidí emprender um segundo taller. Mas esta vez, um taller destinado a toda a população carcelária que quisiera participar. Não só aos universitários, mas também aos que não tivessem terminado o primário e o secundário. Então, pedi aos menores que, por favor, me ajudem a difundirlo naqueles pabellões onde não tenho acesso. Pegaram afiches naqueles pabellões, e a semana me chegou um mensagem que dizia, Coco, ao taller se anotaram 120 pessoas. Mamita querida. Me preocupé, me preocupé por a organização, mais que nada. E o taller arrancou. Arrancou, e aí, a consigna é que façam afiches sobre direitos humanos. Fazem afiches sobre direito à vivenda, direito ao trabalho, direito à educação, e demais. E sempre têm uma mirada muito aguda sobre o tema. Não é o mesmo os afiches que posso fazer eu, que nunca me faltou nada, que estes mochachos. Aí trabalham com collage, recortam papéis, revistas, alguns dibujam muito bem, então ajudam a os que não dibujam tão bem. recortam a mão, porque obviamente não pode entrar material cortante, é uma cárcel. Hacem seus bocetos durante vários dias, corregimos entre todos, e por último, há uma entrega final. Más além do que aprendem, o importante deste taller, ao menos para mim, é que é um puente, um puente para que estes pibes, os que nunca saem do pabellão comum, saem ao pabellão universitário, que ao menos o conheçam, que veam que há outros caminhos. Uma vez se me acercou, e me disse que nunca em sua vida havia feito algo creativo, e que durante o taller se esqueceu de que estava encerrado em uma cárcel, e me abraçou. E são essas coisas que lhes posso assegurar que não têm preços para um docente, e como pessoa também. Aí, em Devoto, também há um projeto musical. Há uma banda que nasceu aí adentro, que tem um nome genial, se chama Portate Bien. Portate Bien fazem cumbia e fazem reggaeton, mas com a particularidade de que, como são todos estudiantes universitários que vão ao CUD todos os dias, desde hace anos, suas letras não falam de Laura C.T.B. Latanga. Falam de Aristóteles, de Platão, de Foucault. A teoria da gravedade de Newton não me cabe, não me atrae, por exemplo. E também... Sim, genial. Também usam a música para poder contar as problemáticas que viven aí adentro. O ano passado, fizeram um disco que é excelente, se los recomendo, búsquenlo, está na internet, se chama Sin Candados en la Mente. Waikiki é um pibe de forte apache. Su sueño de chiquito era ser ajedrecista profesional. Na escola não o queriam muito porque era quilombero e também o discriminavam por ser de la vila. Mas quando havia um campeonato intercolegial de ajedrez, o mandavam a ele porque sabiam que ele sempre voltava com um trofeo na mão. Mas o sueño de Waikiki não foi possível. Cresceu e, como muitos de seus amigos, terminou delinquendo. Se mandou muitas macanas e, em um enfrentamento com a policia, recebeu dois balazos na boca. O deixaram tendido na enfermeria, sem asistencia, provavelmente, para que se desangue e se muera. Mas o Waikiki não se moriu e terminou preso. E, paradóxicamente, foi na cárcel onde, por primeira vez, conectou com um livro. Leia uma novela, leia outra e outra. E, desde aí, Waikiki não pudo deixar de desenvolver essa brilhantez que estava dormida. Hoje, Waikiki estudia latim, estudia francês. Le faltam 12 materias para receberse de licenciado em letras e 4 materias para receberse de licenciado em administración. Estou convencido de que a melhor política de segurança possível é brindar educación, brindar dignidade e brindar oportunidades a tempo. Todo o resto é um parche. Mas, também, também, estou convencido de que com a educação não é suficiente. É fundamental. Sou docente. É fundamental a educação. Amplia nosso horizonte. Mas, a manija do mundo, as decisões que incidem a gran escala a nível global, não as tomam os pibes de Forte Apache. as tomam pessoas que foram a as melhores universidades do mundo. E a desigualdade cresce ano tras ano. Insisto, a educação não é suficiente. De nada serve ter a pared cheia de diplomas se não parás a pelota e pensás para que vais a usar o teu conhecimento. Para que o usas? Para golpear ou para proteger? Hay algo mais. e vou compartilhar com vocês uma ideia que eu aprendi em Kung Fu em que eu creio profundamente e é o norte que rige tudo o que eu faço. É uma ideia muito simples, muito bella. Quando um melhorar, melhorar o grupo. E quando melhorar o grupo, melhorar o grupo. Al melhorar em algo, em lo que seja, estamos traccionando a nosso entorno hacia adelante como uma locomotora. mas, a mesma coisa, não há elogos individuales ou fracasos individuales. Formamos parte de uma sociedade, nos estamos influindo todo o tempo permanente. Se eu tive um título na mão, é porque houve uma família que me apoiou, que me bancou, um sistema educativo, em meu caso, a universidade pública. O título tem o nome, mas isso é um logro colectivo. E, de mesma forma, quando você vê uma pessoa dormindo na rua. Sim, poderíamos pensar que essa pessoa tomou malas decisões em sua vida, pode ser. Mas quando nós passamos indiferentes e quando socialmente naturalizamos que há gente que dorme no piso, fracassamos todos. É um fracaso coletivo. A co-evolução é comprometerse a buscar a melhor versão possível de nós e oferecernos ao nosso entorno e melhorá-lo. Porque se melhorá, melhoramos nós. E assim. É assim de simples. E Waikiki, este cara de forte apache, volvo a ele, ele aprendeu, e não aprendeu no Kung Fu. Ele aprendeu fazendo um caminho muito mais arduo, mais duro, mais violento. E tudo o que Waikiki faz é para sanar. Ele entendiu o daño que gerou. E tudo o que faz é para sacar seus companheiros adelante. E eu os convido, nesta tarde, a que cada um busque a melhor versão possível de si mesmo. E como dizemos em Kung Fu, com os pés firmes na terra, o alma elevada, o pecho erguido e a mirada ao frente. Esta é uma letra de Portate Bien. Eles firman como pensadores villeros contemporâneos. E diz assim. Deixemos a vida em cada material. Em cada livro, empecemos desde abaixo. As coisas dependen de nós. As coisas mudan por nós. Nós, empecemos de abaixo construindo. E que nos sigam mentindo. Uma e outra vez, seguiré adelante. Não me rendiré. Coevolução e mirada periférica. O cambio é possível. Estou convencido. O vivo na cárcel todas as semanas e na minha vida. Mas não é suficiente com desejar. Tem que sair do sofá e fazer. E fazer entre todos. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.